Este é mais um programa da rede Meeple Manics. Assine você também a Meeple TV. Olá galera, bem-vindos a Meeple TV. Eu sou o Jack Explicador e hoje vamos conhecer Profecia dos Reis, a grande expansão do Toilete Impírio em 4ª edição que está chegando no Brasil pela Galápagos Jogos. Hoje eu vou mostrar com vocês aqui o unboxing completo com essa Big Box que traz um monte de novidade legal para a gente conhecer, inclusive o sétimo e oitavo jogador. E vou abrir então, eu só tirei o plástico dela aqui para facilitar o nosso unboxing. E vamos ver, ela é realmente imensa o unboxing, tem muita novidade legal dentro dela. E assim que a gente abre a caixa, a gente já tem inclusive dois manuais, olha só, temos dois manuais. Um manual de regras e o outro que é o compêndio de história. Acho muito legal. Mas para um jogo que tem tanta história, né, tem tanta história não só de lore, mas também tem história de jogo, de mesa, né, de fãs que jogam pelo mundo inteiro há tanto tempo, a gente tem esse complemento aqui, que traz inclusive a história da Profecia dos Reis, vou encostar para outra câmera aqui para vocês, que traz a Profecia de Ist. Conta a história, na verdade, né, que os Lázaro, que são os fundadores durante muito tempo do império, que é o maior império que já existiu na galáxia, mas antes deles, tinha os feiticeiros genéticos, que eram os Mahak. E aqui conta essa história desses feiticeiros, como eles foram, digamos, na dinastia, né, foi despertada novamente e acharam, tá na Profecia de Ist, que é um planeta, né, que ele é encontrado, por exemplo, uma lenda, né, que ele é encontrado. E aí conta a história desses feiticeiros genéticos e de todo o colapso que aconteceu quando eles despertaram, inclusive trazendo a história das novas facções, das novas alianças que se juntaram ao Império Galáctico, que a gente tem agora na expansão, outras sete facções que se juntam, tá, e aqui conta a história também de onde que elas surgiram, qual o propósito delas, e a eminente guerra que se aproxima pelo poder da galáxia. Muito legal, compêndio histórico, fantástico, vale a pena, é linda a produção, história muito legal. E aí, já temos aqui no manual, assim que a gente abre o manual, já tem também aqui o Flavor, algumas páginas, já contando também um pouco a cotização aqui de uma história, legal para brilhantar antes das regras, você entrar no clima do Toalete Império, isso é muito bacana. E aí sim, temos aqui no manual a visão geral, o que que é, inclusive agora, como eu falei, que traz o sétimo e oitavo jogador, traz um monte de novidades como os mecas, as fichas de líderes, tá, e as novas facções e outras coisinhas, o jogo pode inclusive ficar aqui um pouco mais fácil de conseguir, alguns objetivos, e eu vou falar sobre isso amanhã no review completo, mas ele vem com uma nova régua aqui, tá, para você poder rever a quantidade de turnos que você quer para terminar a partida, tá, e tem tudo que tem aqui no conteúdo da expansão, tá. A grande novidade aqui, realmente, acho que são a questão das novas 59 unidades de duas novas cores, aí eu vou mostrar para vocês na caixa daqui a pouquinho, os metas, que é mais uma força, tá, mais uma unidade, esse terrestre que você vai poder utilizar, vem inclusive para todas as outras facções, tá, todas as outras cores, tá, nós temos oito cores diferentes, tem mais sistemas, hiperespaços e nexos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, com mais fichas de líder, todos os componentes estão aqui, tá. Tem uma nova preparação, lógico, porque um jogo agora com sete ou oito jogadores, você tem novas formas de criar o mapa, e tem aqui duas coisas muito interessantes, primeiro, claro, com números ímpares, sempre tinha um problema, né, de distanciamento entre pelo menos duas das facções, dois dos jogadores, e foi resolvido aqui com o hiperespaço, então o hiperlink aqui, agora que a gente monta para sete jogadores, para cinco e sete jogadores, a gente monta o hiperlink, aproximando então todos os jogadores que estariam distantes, agora estão adjacentes, muito bacana essa saída mecânica, e ficou bacana no jogo, realmente, né, deixou o jogo mais justo, mas todo mundo agora também está equidistante, legal, e eu vou mostrar para vocês aqui amanhã, também no review completo, tem aqui todas, como eu falei, tá, toda a preparação, escolhendo novos passos, porque essa expansão aqui é uma expansão que tudo que vem nessa caixa não é modular, tá, diferente do TI3, tá, nessa expansão do 4 agora, ela não é modular, tudo que tem aqui dentro tem que ser acrescentado na caixa básica do jogo, ok, então você vai com tudo ou com nada, traz as novas facções, traz os mechas, traz os líderes, traz tudo, hiperlinks, tudo que tem nessa expansão para a caixa básica, eu acho que é, digamos, um complemento do que é o jogo básico, bom, isso vou deixar amanhã também para o meu review, tá, temos aqui ainda, vou abrir a caixa ainda, eu vou só mostrar no manual, vocês terem uma noção básica do que que é, as regras são simples, tá, regras na verdade são uma, duas, duas páginas de regras, tá, novas realmente, tá, mas são muito, muito, mudam bastante o jogo, tá, traz, por exemplo, os líderes, tá, com seus agentes, comandantes e heróis, cada jogador tem agora um novo, uma nova slide de tabuleiro para colocar, um play match para colocar embaixo do seu tabuleiro com isso aqui, tá, tinha o lado do comando, agora tem o lado dos líderes, as unidades mechas, como que funcionam, agora temos as capturas de naves e mechas e caças e forças terrestres, como que acontecem, essas capturas você traz, ela para o seu, para a sua base, ok, quando você está capturando um inimigo, a não ser que ele te bloqueie, tenho que deixar eu mostrar amanhã para vocês. Planetas lendários também é outra edição fantástica, que traz novos planetas com poderes, você tem um novo, dá uma carta, um poder especial, quando você conquista aquele planeta, você recebe a carta daquele poder fantástico, são planetas que agora vão ser mais disputados, nas partidas, com certeza, agora nós temos as fases de exploração, retornando ao 3 e 4, finalmente exploração, era uma coisa que os 4x era o que menos x-ava, era exploração, porque agora a gente pode descobrir novos planetas, inclusive lendários, e também novos recursos, e vamos conseguir também relíquias, e depois isso é bem de troca, inclusive, tá, e negociações, e também vão trazer novos poderes, você coleciona relíquias, a cada três relíquias que você tiver, você vai poder ganhar um poder novo, bem interessante, tá. Você agora tem cartas anexas, que é algumas cartas de poderes que você vai poder anexar a outras cartas, dando, assim, ter uma nova, novo poder para aquela carta que você gostaria de usar, a xeriquias que eu acabei de comentar, temos aqui ainda uma nova questão que é o Purge, que é o excluir, o excluir agora, você tira do jogo, realmente removidas do jogo, as peças que são excluídas completamente para alguns poderes e algumas cartas, buraco de mioca nexus, o que é muito interessante, se quer ter o planeta malícia, que você agora tem um buraco inativo, de um lugar que está inativo, quando você não descobriu ainda malícia, ele só tem ligado, o nexus é ligado a vários portais, que faz com que o tabuleiro fique mais curto. No início, ele só está no gama, e quando você for malícia, ele vira para o outro lado, com alfa, beta e gama disponíveis, conectados, é um grande hub de portal de minhocas, buraco de minhocas, muito legal. E quando tem os hiperlinks, que criam o hiperespaço, como eu falei, que transformam todas as peças adjacentes, esse hiperlink aqui, todos aqui estão adjacentes, deixando também, como eu falei, mais justo e mais fácil de você montar, partidas com jogadores ímpares, com 5 ou 7 jogadores, espaços, bem interessante, um novo conceito. E aí tem, como eu falei aqui, opa, novas formas de se, já mapas prontos, e novas formas de você montar, mapas alternativos, queria falar sobre isso também no review amanhã, como que você monta tudo isso, com as suas novas preparações para cada um desses. Uma dose simples, está vendo? Bem legal, realmente, muito bem explicado. Quando você fly, né cara? Vamos abrir isso aqui? Eu tenho aqui primeiro, esse monte, é muita coisa, é pesado, cara. Olha lá, tudo isso aqui, de tile, primeiro, vamos abrir essas tiles, para a gente ver o que tem aqui, ok? Eu tenho, vou pegar uma minha faquinha alfa aqui, e ao vivo, né cara? Então, é um box mesmo, tá? Ainda preciso, eu li o manual, online, disponibilizado, agora eu estou abrindo junto com vocês, para a gente ter uma noção, para a gente ver como que é, tá? Apesar que aqui, a gente vai mostrar tudo amanhã, como eu falei, no review mesmo, vou mostrar só por alto, porque eu não vou destacar nada agora não, tá galera? Olha, nós temos aqui, como eu falei, alguns planetas, ok? Várias fichas e várias fichas, ok? Dois lados, óbvio, mais planetas e mais fichas, bonita produção, né? Nossa, adoro esse, coisa de traço, adoro essa tinta da Fantasy Flight, adoro essa tinta, sistemas, ok? Ah, com um buraco aqui, tá vendo? Buraco ali de minhoca, mais, quantos sistemas e planetas, ok? Aqui, mais tokens, é muita, é muita coisa, tá? Tem aqui as unidades terrestres, que vocês vão, que agora você vai usar, quando você capturar, algumas unidades terrestres, você usa esses tokens aqui, e unidades também, que não são terrestres, você usa esses tokens. Ok? Mais e mais, ah, os hiperlinks aqui, bacana, né? Hiperlink pra caramba, tá? Ah, o Nexus aqui, buraco de minhoca, como eu falei, de um lado ele é assim, tá? E do outro lado, o lado inicial, quando você encontra malícia, ele tá só com, um portal ligado, ao portal gama apenas, depois ele vai para o alfa e beta também. Ah, sim, e tem novas fichas, de diplomacia e de construção atualizadas, essas fichas aqui, eu vou tirar logo isso aqui, amanhã vou falar sobre elas, mas a gente vai trocar, tá? Caixa básica, vamos trocar por essas novas fichas de construção e diplomacia, que são novas formas, na verdade, atualizadas, tá? Pra você, pra gente jogar Arturati Imperial, ou seja, é uma adição essencial, essencial mesmo, tá, galera? Bom, isso é o que tem aqui, depois, continuando na caixa, temos, mais um jogador, o rosa, mais um monte, um monte de peças, 59 peças, não é, se ele fez, 59, e o laranja, adoro jogar com laranja, finalmente chegou o laranja, ele é o favorito pra jogar, temos os mecas, de todas as cores, das 8 cores, ok? do jogo básico e das cores novas também, e aqui dentro do insert, uau, as cartas, é muita, muita carta, tá, vários poderes novos, além do que eu falei, ela também traz várias novas cartas básicas, tá, que vão ser acrescentadas ao jogo, tá, além das cartas de líderes, e de novos poderes dos planetas lendários, ou seja, tem mais cartas também, diplomacia, por exemplo, que vão ser agregadas aqui, tá, e de poderes que vão ser agregadas no jogo básico, nossa, é muita coisinha, é muita, cada buraquinho desse tem um monte de cartas, aqui é o Istio Planeta, tá, e, aqui também tem mais cartas, temos mais cartas, refletores anti-matéria, mais tecnologia, temos aqui também, mais cartas, algoritmos de desenvolvimento da IA, ou seja, mais um monte de coisa, tem mais cartas aqui, tem mais cartas aqui embaixo, e é muito, muito nexinho, que a gente vai abrir com calma, e botar tudo isso aqui em ordem, tá, porque eu já vi no manual, que tem bastante coisa para a gente colocar, realmente, em ordem, se vocês olharem aqui, tem muito, olha lá, tem novas cartas de relíquias, cartas de ação, cartas de pauta, cartas de objetivo, cartas de planetas, temos ainda, tecnologias, planetas lendárias, habilidades, planetas lendárias, as cartas divindades de Mecha, as cartas do Lidas, que são novas, novas cartas, e as cartas de notas promissórias, que também acrescentam novas notas promissórias, para as negociações do jogo básico, ok, e tem ainda aqui, o que a gente quer ver, que são, neste deck aqui, ó, abriu aqui, deixa eu ver aqui, neste deck, nós temos, as novas facções, são novas facções, e aqui, ah, são os novos, tabuleiros, tá, tabuleiros de comando, para o rosa, e para o laranja, tá, tabuleiros de comando, que vão entrar, embaixo do nosso playmatch, tá, das outras duas cores novas, que chegaram, e aqui, então, deve ter as oito cores, é, olha lá, as oito cores, os tabuleiros dos líderes, que entram do outro lado do seu playmatch, agora, tá, e a gente vai colocar nossos líderes, e os agentes, e meca, que também meca aqui embaixo, as cartas de meca, também entram aqui, então, o tabuleiro vai ficar realmente imenso, tá, a gente vai colocar um do lado de cá, e o outro do lado de lá, vai ficar imenso, Temos aqui, então, vamos ver as facções, vamos tentar falar com elas, sobre elas amanhã direito, cada uma delas, o poder, não é no review, tá, galera, mas já dá para você conhecer, o que é os imperianos, inclusive, naquele lore lá, fala a origem delas, tá, e tem mais, aqui atrás, aqui atrás tem toda a história, cada uma dessas facções, tá, e os poderes, também, tá, então temos os imperianos, os infames, feiticeiros genéticos, olha só, e eu quero muito jogar com eles, já que eles, são, digamos, né, o grande, medo da galáxia, não, a minha cara, né, a joelha, você tá vendo, ó, é o lema deles, então, vamos jogar com isso aqui, com certeza, vou mostrar para vocês como funciona, os feiticeiros genéticos, o cabal, viu, viu, rites, viu, rites, que bacana, a arte desse jogo é outra coisa à parte, né, cara, a coisa a gente é à parte, essa aliança é muito legal, porque são duas criaturas, olha que bacana, né, não é um povo só, tá, são dois, duas criaturas que se juntaram, né, um, um, inteligente aí com a força, e fizeram a aliança nas, rohado, tá, se a pronúncia é essa, vamos descobrir em breve, o bando prateado, que eram os guardiões também, do segredo de Ishtar, eles sabiam onde estava, bom, né, o planeta, os nômades, que é um outro povo também, parece que ali é pacífico, né, o futuro deve ser preservado a todo custo, bom, tem gente que gosta de jogar com os pacifistas, é, tô brincando, tá, galera, também gosto, tá, e os titãs de U, tá, aqui também, ele tem aqui, os titãs buscam algo mais, permanente, que um mero império, gostei, gostei, tá, os titãs de U, como eu falei, tem sempre a história aqui atrás, que a gente vai poder depois conferir, e amanhã, no review, eu vou mostrar pra vocês, o que que tem de poder novo, essas novas, facções, ok, galera, então vocês viram que, na verdade, é bastante coisa que vem na caixa, né, viram que é coisa pra caramba, que vem aqui, na expansão do Tolate Imperial, profecia dos reis, tá, e, eu amanhã, eu vou mostrar pra vocês, então, além, dos detalhes de cada facção, como funciona realmente, cada uma dessas novas, novos módulos, vou fazer a minha análise final, minha análise, do que que eu achei, dessa expansão, já vou deixar um spoiler, que eu acho que ela é essencial, se você gosta do Tolate Imperial, realmente ela é essencial, mas isso a gente vai conferir, amanhã, aqui, no nosso review completo, na Mio.tv, Eu sou o Jack Esplicador, obrigado, galera, um beijão em todos, até a próxima, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí